Café Nenhum Leitaba Quem é chagre A pecage Não sei lá Nibodô Aná, aná, aná Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vindota Vigajô Vigajô Na praba dançar Vigajô Vigajô Café Leitaba Entende a chen Antenhar Lançada Nenhum Vigajô Se tá lá lo mundo chevele Daz Dudê que pra Música O nome é Glória, Glória, Glória E eu sou que eu moriré Estava aí pra brigar E é de pé E pagou por não poder E pagou por não poder E durou pra me matar E pagou por não poder E pagou por não poder E pagou por não poder E durou pra me matar E morreu E morreu Estava aí O que? 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 Que... San Jesus... Salva... Seis nos soins... Dizam! Mais Jesus... Jesus não tem lá! Seis nos atletas... Quando a classe... Seis nos atletas... No lento... Seis nos atletas... Jesus não tem lá! Muito bom... Que San Jesus... Seis nos atletas... Amém 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 E aí Amém. 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 Fguãs, 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 fguãs! Vem ven, vem ven! Vem, vai! Vem, vem Efe, efe, efe. Efe, efe, efe. Efe, efe. Efe, efe. Efe, efe.